E eu que criei um cover do zero, sem microfone, sem interface, sem câmera profissional e até sem instrumento pra provar que qualquer um consegue. Eu me chamo Samara Marques e seja bem-vindo a mais um vídeo. Você já deve estar careca de saber que artistas grandes como Zedora Pompeu, Sarah Beatriz ou até o MVK começou gravando músicas pelo celular. Inclusive, ele foi contratado por uma das maiores gravadoras do Brasil, a Main Street. Sim, a gravadora do Orochi. Ele não precisou de muito pra começar com o sonho, ele foi com o que tinha e hoje faz parte de uma das maiores gravadoras do Brasil. Agora que a gente já sabe que é possível, vamos começar. O passo a passo que eu segui tem três etapas. A primeira é áudio. Ah, e por que começar com áudio? Se por acaso você for assistir um vídeo cover e o vídeo cover tiver com a imagem perfeita e o áudio todo zoado, você assistiria? Provavelmente não. Agora, se por outro lado, você fosse ver um vídeo cover, tivesse com a imagem zoada, mas o áudio tivesse de qualidade, com certeza você assistiria. Então, por isso, o áudio, sim, sempre vai ser a parte mais importante do cover ou da música. Agora, sabendo que o áudio é a parte mais importante, vamos começar por ele. Pra isso, você vai precisar baixar o aplicativo chamado BandLab. Acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Ah, vamos escolher o playback comigo. Agora sim, a gente já pode começar. Existem vários aplicativos que ou são gratuitos ou são muito baratos, que permitem várias pistas, múltiplas pistas, e que tem a edição básica lá dentro, que é o que a gente precisa. Nesse vídeo, como de costume, a gente vai utilizar o BandLab. Pra você baixar esse aplicativo, eu vou deixar o link aqui na descrição. A edição é crucial nessa parte, pra que a música soe da forma mais profissional possível. Nessa etapa do áudio, é muito importante que você grave em um lugar silencioso, tá? Eu vou gravar aqui em casa, espero que consiga, que seja silêncio, pelo menos. E, de preferência, pega ali seu guarda-roupa, ou então coloca um bobertor por cima, faz a gravação, você vai ver que vai ficar bem melhor depois, tá? Eu vou utilizar o fone de ouvido. Lembrando que eu não queria utilizar esse microfonezinho que vem nele, então eu adaptei aqui esse cabo splitter, que ele separa o fone, melhor dizendo, do microfone. Então eu coloquei o fone aqui, e aí agora o meu microfone do celular, que é esse aqui, é o que eu vou estar utilizando. Bom, beleza, agora vocês já devem estar vendo aí a tela do meu celular dentro do aplicativo BandLab. Eu vou clicar aqui nessa setinha de mais e ir em importar arquivo, tá? Especificamente, porque a gente vai precisar colocar o nosso playback aqui dentro. Agora com o playback aqui dentro do BandLab, eu vou gravar a minha voz e basicamente aqui nesse aplicativo, pra você gravar a sua voz, você precisa clicar no maisinho ali e ir em voz e áudio. É claro que esse aplicativo tem várias outras coisas aqui dentro, né? Bem especificado mesmo, bem detalhada, mas eu vou fazer só o áudio principal mesmo, talvez uma segunda vozinha ali e pronto, seria basicamente isso. Tá, beleza. Agora eu vou colocar aqui no BandLab pra eu conseguir me ouvir. É só clicar nesse fonezinho aqui embaixo e agora eu já consigo ouvir a minha voz. É bem importante na hora da gravação de áudio que você vá pra um guarda-roupa ou então coloque o coberto em cima de você, porque aí como é pelo celular e a qualidade é uma coisa que a gente precisa priorizar, o ruído também é uma coisa que a gente precisa priorizar pra ele sair, pra não ter praticamente o ruído, que é muito difícil, né? Já que não estamos gravando com o microfone profissional. Então deixa mais ou menos aqui essa distância da sua boca pra que não fique saindo sons de P e B muito forte no áudio e aí agora a gente já pode começar a gravar. Então eu vou dar o playzinho aqui e começar a gravar com vocês uma partezinha, só vai ser um trechozinho da música mesmo, não vou gravar ela toda não. Mas ela te chama de vida, amor da tua vida, e quando a fome bate é xisto de guaravita, até quem vê de onde sente que cês combinam, muito lindo até na foto os paparazzi tira, vagabundo também ama e você também me trouxe dor. Você é a minha cura, jura, estúdio a minha banda não me fez perder aquela postura de que a você não me valorizou. Beleza, acho que só isso aqui já tá bom. Arrastando aqui pra baixo, tá? Você da gente arrasta pra baixo e aí você vai conseguir ouvir tudo que você já gravou. Eu vou cortar um trecho só, basicamente da primeira parte aqui, talvez, não sei. E aí eu já volto pra começar a editar dentro do BandLab e vou mostrando só os processos pra vocês, tá bom? Eu não vou mostrar a fundo porque esse vídeo aqui é o processo que eu tive pra criar o meu vídeo cover. Então vai ser uma coisa mais simples, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo detalhado sim. Olha, chegando aqui nessa parte, né, eu já cortei o trecho inicial, vai começar daqui, beleza? E aí o que acontece? Eu vou colocar um autotune na voz, eu gosto muito, acho que esse estilo de trap leva aquele autotune, que basicamente é um afinadorzinho de voz. Quando a pessoa é um pouco afinada, já não precisa colocar tanto porque só dá um toquezinho, tá ligado? Mas quando a pessoa já é um pouco desafinadinho ali, o ideal é que você coloque um bom autotune e que também faça manualmente pra conseguir puxar as notinhas pro lugar certo e fazer a organização. Mas como aqui eu consigo, graças a Deus, cantar um pouquinho afinado, eu já venho aqui nesse verdinho, né, clico ali no microfone, vou em auto pitch e aciono aqui o meu autotune, tá? Lembrando que quando você tem uma voz um pouquinho afinada, dá pra deixar ali uns 50, 40, não tem B.O. E outra coisa, esse autotune aqui, você precisa colocar o tom da sua música. Como ele já auto, automaticamente ele já apareceu aqui com o tom, eu não vou precisar colocar. Mas se você precisar colocar, você vai clicar em cima e vai escolher o tom da sua música. É muito simples mesmo de utilizar. Depois disso aqui, tropa, você pode fechar, tá? O autotune aqui bonitinho, fechou? E agora sim, a minha voz já tá com o autotunezinho bem colocado. Outra coisa que eu vou fazer também é a redução de ruído. Dá pra fazer isso de forma automática, só clicando aqui em cima, vindo em três pontinhos, vai aqui nos três pontinhos e redução de ruído, bem ali embaixo. No meu caso, eu vou fazer manualmente. Eu vou mostrar só bem rápido, assim, as coisas que eu tô fazendo no meu áudio, mas vocês vão ver aí, tá? Um pouquinho de cada coisa. Segunda etapa é vídeo dublagem. Vamos começar com um cenário simples e de preferência sem muita informação atrás. Talvez uma simples parede branca já resolva. Agora coloque o áudio já mixado e tratado pra tocar em uma caixa de som, TV ou até mesmo no celular e use um apoio pra segurar o celular na hora da gravação. De preferência, o tripé, se você tiver. Se não tiver, tenta apoiar na mesa, numa cadeira, em algum lugar que fique legal e bem enquadrado. Nessa hora, evite pedir ajuda pra qualquer pessoa pra gravar, porque talvez a pessoa não tenha muita estabilidade nas mãos. E daí pode ser que na hora da tentativa de ajudar, acabe deixando o vídeo mais tremido do que tudo. Então, cuidado. Agora é a hora que você vai começar a cantar naturalmente, porém deixando o mais aproximado possível do áudio original, aquele que a gente editou. E antes de partir pra terceira e última parte, eu preciso que você deixe o like nesse vídeo porque ele deu um trabalhão. Nessa terceira etapa, a gente vai juntar o áudio que a gente já produziu com o vídeo que a gente produziu. Pra isso, a gente vai estar utilizando o CapCut, que eu também vou deixar o link na descrição. É um aplicativo de edição perfeito, muito simples e é gratuito pra celular e iPhone. Agora, sabendo disso, vamos pra além do app, porque a gente precisa finalizar esse vídeo. Estando aqui no CapCut, é uma forma muito simples, é você clicar em novo projeto. Agora você escolhe o seu vídeo, clica em adicionar. Primeira coisa que eu vou fazer, clicar em cima do vídeo e vou enquadrar. O enquadramento ainda não ficou bom aqui, agora acho que ficou um pouquinho melhor. Outra coisa que eu já farei aqui no início, que é colocar o áudio, tá? Você vai clicar aqui em áudio, vai escolher o seu som. Eu vou escolher um áudio que tá no meu dispositivo, então eu procuro ele aqui e adiciono. Olha, assim que você posicionar o seu áudio aqui, tá? Você vai procurar sincronizar ele da melhor forma possível. Então vai procurando aí até encontrar a parte que você inicia e que inicia também no seu áudio aqui embaixo. Isso se chama sincronização, tá? Se você estiver no computador, como não é o nosso caso aqui, porque a gente vai fazer tudo pelo celular. Mas se você estiver no computador, você vai conseguir fazer isso com mais facilidade, tá bom? Então aqui a gente vai procurando. Eu acredito que seja aqui mesmo. E aí eu já vou ouvir. Isso mesmo. Então, ó, pego aqui o início do meu áudio e o início do vídeo. Nesse início do vídeo eu vou cortar aqui, dividir. Pega essa primeira parte, exclua. E aí, antes de você achar que, né, ficou tudo bugado, é só você puxar o áudio aqui pra frente, tá? E agora sim, começa tudo certinho, ó lá. Pronto, beleza. Feito isso, a gente tira esse encerramento também aqui do final. Como o nosso áudio e o nosso vídeo já tá sincronizado, agora são só detalhes, tá? E o que eu vou fazer aqui nesse primeiro detalhe? Eu vou clicar em cima do meu vídeo. Vou vir aqui em ajustar. E aí eu começo a mexer no brilho do vídeo pra ver até a porcentagem que vai ficar interessante. Contraste do vídeo também. A saturação, né? É muito importante. A saturação, às vezes, eu não mexo muito quando eu vou colocar uma exposição um pouquinho maior. Mas, no caso, tirar, né, um pouco mais da exposição. Mas eu acho até necessário você deixar um pouquinho, pelo menos, de saturação. Aqui em aumentar a nitidez, eu sempre aumento um pouquinho, acredito que vai fazer uma diferença no ponto final. Em destaque também, tá? Ele acaba destacando as cores brancas e tudo mais. Então, você vai mexendo aí devagarzinho até você encontrar o formato correto da ideia que você quer dar pra o seu vídeo, tá? Aqui tem tempo também, matriz e as outras coisas eu não mexo muito. Eu acho que não há necessidade. Depois disso, eu clico em aplicar tudo. Porque se você tiver cortado o vídeo, também vai aplicar em todos os outros. Vou clicar em OK. E, além disso aqui, eu gosto de clicar em retocar. Pra clicar em retocar, gente, vou voltar só pra vocês verem, né? Vai clicar em cima do vídeo. Vai vir aqui pro lado. E vai vir em retocar. Essa opção, ela vai estar disponível pra... Pra pró e também pra gratuito, tá bom? Eu tenho o pró aqui, então eu vou utilizar as ferramentas prós, tá bom? Redondinho. Você tem como ajustar aqui o seu rosto, ó. Tira um pouco mais da olheira, né? E tudo mais. Só que é aquela coisa. Vai ficar muito artificial. Eu não curto. Então, eu já deixo aqui no nada, né? Aí, uniforme. Já dá pra você deixar um pouquinho maior. Tom de pele. Você vai escolhendo aí até encontrar o seu real tom de pele. Hoje, não sei o que. A coisa que eu mais costumo colocar é em dentes. Eu deixo um pouquinho mais branquinhos. Alvos com a neve. E aí, a gente vai em aplicar tudo aqui embaixo também. Clica em confirmar e dá o OK aqui embaixo, tá bom? E aí, você vê que os dentes, ó. Já ficaram um pouquinho mais brancos e tudo mais. Então, assim, a ideia é muito bacana. Agora, além disso, eu vou clicar em filtro. E aí, eu procuro um filtro que me interesse, tá? A filmagem que eu fiz com o celular não foi da melhor forma possível porque eu esqueci de limpar a lente do celular, tá? Mas você faz aí. Lembra de limpar a lente do celular pra ficar tudo OKzinho e não sair nada fora do esperado, tá bom? Uma das coisas que eu acabei esquecendo de falar pra vocês é de silenciar esse vídeo principal, tá? Você tá vendo que o áudio do vídeo principal tá saindo junto com o áudio da música que a gente editou. Então, você vai clicar em cima do áudio principal, do vídeo principal, perdão. Clica em volume e abaixa tudo porque não há necessidade, tá bom? Aí, pra terminar, tá? Pra terminar, eu vou colocar aqui alguns efeitos. Então, clica em efeito, vem efeito de vídeo. Eu gosto muito dos efeitos, é... dos efeitos retros. Acho que dá uma vibe bem interessante pro vídeo. E aí, dependendo da sua ideia, né, fica legal. Mas você tem que ajustar, não pode botar assim, ele completão não. Você tem que colocar isso aí em algumas partes precisas, algumas partes... Tipo assim, esse daqui não foi muito legal, não. É, algumas partes bem específicas, entendeu? Se ela te chamar de vida, o amor da tua vida E quando a fome bate, é xisto de Guaravita Até quem vê de longe, sente que cês combinam Muito linda, até na foto, os paparazzi tira Vagabundo também ama e você também me trouxe dor Do lado esquerdo, vocês vão poder assistir um vídeo Onde eu tô produzindo trap pelo celular E do lado direito da tela, vocês vão conseguir assistir um vídeo Onde eu falo tudo que um cover precisa ter Pra ganhar audiência aqui no YouTube E em qualquer outra rede social Se diferenciar de vários e ser único Bom, então é isso, eu te espero no próximo vídeo Um beijão, tchau, tchau